Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 3046-3086, é esse o telefone? Oito é aquele que você botou com duas bolinhas para você errar, então tá bom. É aquele que faz assim, né? É, também, também. É dois S, um para cada lado assim, atravessado e bolado, né? Que bom, né? A partir de hoje, que dia hoje? Hoje é dia 24 de julho, então é um marco na nossa participação, na programação aqui da televisão, o telefone sendo disponibilizado para quem quiser interagir, participar, trazer algum tipo de informação para o nosso canal e o nosso programa. Ontem, eu acabei, literalmente, passando batido. Quando eu marco, muitas vezes, eu acabo esquecendo. E quando eu não marco, aí sim! Mas na segunda-feira, Itajaí perdeu um cidadão, uma pessoa muito querida, o doutor Carlos Alberto de Sousa Brito. O doutor Brito, como era, é conhecido por todos. A família, aqui em Itajaí, morava no Borro da Cruz, mas morou durante muitos anos, o doutor Brito e a família, na rua Camboriú. E o doutor Brito, eu tive um bom relacionamento com ele, lá nos anos 1980, quando ele era médico do Clube Náutico Marcílio Dias. E nós fizemos algumas viagens pelo estado, acompanhando o time do Marcílio. E o doutor Brito, claro, na qualidade de médico, acompanhava a delegação também. O doutor Brito foi vitimado por um ataque fulminante do coração. Estava, inclusive, dirigindo o seu automóvel aqui no centro da cidade, se não me falha a memória. Ele estava se dirigindo para o seu consultório, localizado na rua Cônico Tomás Fontes, aqui pertinho do shopping. E teve uma parada cardíaca, acabou falecendo. E eu ontem acabei esquecendo de fazer esse registro aqui na bancada do tribuna. Ele foi velado e cremado no Vaticano, no Bauniário Camboriú. Então, embora tardiamente, mas ainda dentro da semana do falecimento do doutor Brito, condolências sinceras, de coração, à família do nosso querido Carlos Alberto de Souza Brito, vitimado por um ataque do coração na última segunda-feira. Vamos à previsão do tempo. Itajaí amanheceu com frio extremo e sol entre nuvens, a mínima prevista de 3 graus e a temperatura máxima de 17. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, dia de sol com algumas nuvens e não deve chover. A temperatura mínima prevista de 4 graus e a máxima de 17. Em São Joaquim, sol com algumas nuvens e períodos de nublado, mas não deve chover. A temperatura mínima é de 5 graus negativos e a máxima de 7. Em Joinville, o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima prevista de 1 grau e a máxima de 15. Em Urubici, sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 6 graus negativo e a máxima de 6 graus. Estão falando em chuva de agora para o final de semana, mas eu acredito que não vai chover não, porque inclusive ontem, à noite no jantar de confraternização com a imprensa e a Secretaria da Agricultura e outras autoridades no lançamento, no lançamento não, no jantar de confraternização da 31ª Festa Nacional do Colono, que acontece na localidade de Bahia, no Parque do Agricultor, a partir desta quinta-feira, dia 25, que é o Dia Nacional do Agricultor, o Dia Nacional do Colono. E lá se falava que, depois de muito tempo, pela primeira vez, conforme o homem do tempo que estava presente lá também, o Marinho, Marinho Filho, de que não choveria durante a Festa Nacional do Colono. Mas alguém me falou hoje por aí, dizendo que pode chover na quinta-feira ou sexta-feira. Tem alguma perspectiva de chuva, não sei se é aqui na nossa região. Mas tomara que esta informação seja uma informação literalmente furada. Eu estou muito rubro, Lacerda. Dá para dar uma focalizada aqui, Miodinho, faz favor. Olha, a Cidade Navegante passa por uma reorganização na saúde. A demanda a ser atendida cresce a cada dia. Mas a Secretaria da Pasta no município anuncia que, em breve, novas obras devem fazer parte do cenário na cidade. Entre as obras estão a Unidade Básica de Saúde do Centro, com investimentos de R$ 500 mil e a UPA 24 Horas do bairro Gravatá. Acompanhar o crescimento populacional no município requer dos governantes agilidade na busca de recursos. A meta é utilizar o dinheiro em obras e custeio da saúde. Nós esperamos concluir essas obras no ano que vem. Haja visto que Navegante cresceu muito e nós precisamos dissolver, não deixar com que o hospital atenda toda a população. Nosso objetivo, ao final da nossa gestão, é fazer com que três unidades trabalhem 24 horas por dia. A promessa do Governo do Estado é a de repassar para a cidade R$ 3 milhões para a construção do novo hospital. A primeira das três etapas, avaliada em R$ 1,2 milhão, já teve início. Sobre o serviço prestado, a principal reclamação é do tempo de espera. Tem vezes que a gente vê pessoas que ficam um tempão esperando, demora mesmo. A falta de um cardiologista resultou na fila de espera com mais de mil pessoas. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, a resolução do problema está próxima. O cardiologista é uma especialidade, eu diria, mais rara do que o pediatra. E desde o início do ano estamos tentando contratar um cardiologista e não havíamos conseguido. Ontem, para nossa felicidade, o doutor Luiz, o cardiologista já renomado aqui na nossa região, esteve aqui conversando conosco. E acreditamos que já no início de agosto ele estará trabalhando aqui em navegantes. O município é o único entre os dez da ANFRE que disponibiliza o exame para identificação de varizes nas pernas, gratuitamente. Cada procedimento custa, em média, R$ 400. Entre a lista das prioridades está o atendimento no pronto-socorro, que hoje chega a R$ 200 por dia. Outra preocupação é como o município vai custear as despesas com as novas instalações. Como dizia o Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, isso vale para qualquer lugar. O que tem a ver com isso? Agora, eu fico impressionado, é assim, eu saí daqui do programa agora, um instantinho só, para ver se recuperava um pouco o meu fôlego, para ver se eu recuperava um pouco o meu tom de pele, porque eu estava ruborizado, eu não sei se de vergonha. E esse aqui no programa, não, já pensou como a gente ficaria bem na fita se você morresse durante o programa? Faça-me um favor, né, Joaquim Nazerna? Hein? Você vem com uma coisa dessa no andamento, no início, na abertura do nosso programa? Eu quero que depois você volte a fita. Faça-me um favor. Quando você vê o programa à noite, eu quero ver se alguém ouviu falando isso aqui. Tem essas imagens no ar eu falando isso? Tem as imagens de eu falando isso, para você tentar falar esse monte de bobagem aí, rapaz? Você sabe do que falou. E nesses aqui eu não posso confiar? Os dois do estúdio aí, estão em quatro dentro do estúdio, tem três falando que não ouviu, que está ficando é doido, rapaz. Aqueles aqui de trás eu não posso confiar, de forma alguma. Aquele gigante que está aqui, sentado, eu pensei de ter me livrado dele no final do ano passado. Não, ele insistiu, voltou para cá. Está aqui na TV MCA agora, o Rafael Ribeiro. E a unidade, agora estou tentando me recuperar. E a unidade, mas não está fácil. E a unidade imóvel do Emosc. Você não foi no sanitário olhar o rosto para ver se estava vermelho, rapaz? Eu fui no banheiro, não no sanitário. Ah, então está. Banheiro, pia. Na aguinha que estava lá, ficou olhando na aguinha. Olha, ele não vai dar certo isso aqui não. Ele não vai dar certo esse programa não. Eu já estou querendo levar. Está fazendo frio desgraçado. Vai essa bagaça aí, você só tem que lá já saiu da linha já. E a unidade imóvel do Emosc vai estar em Itajaí amanhã, que é quinta-feira, dia 25, e também na terça-feira da semana que vem, para a segunda campanha de doação de sangue do ano em nossa cidade. A campanha é aberta para a participação de doadores voluntários já cadastrados e também para novos doadores de Itajaí e da nossa região. A unidade do Emosc vai ficar estacionada em frente ao Hospital Marieta Konder Bornhaus e na Marcos Konder. Vão ser distribuídas 50 senhas a partir das 8 horas da manhã e mais 50 senhas a partir de 1 hora da tarde. Isso valendo para amanhã, quinta-feira, Para fazer a doação, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Se você é doador ou está pensando em ser um doador, é a chance que você tenha aí, porque sangue nunca é demais. E as salgas de navegantes ganharam prazo de 30 a 60 dias para adequações. O termo de ajuste de conduta vai ser assinado pela empresa na próxima sexta-feira. Na verdade, pelas empresas na próxima sexta-feira. A decisão foi tomada em uma reunião entre o Ministério Público, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Prefeitura de Navegantes e os donos de salgas da cidade. De acordo com informações da Prefeitura, aproximadamente 40 salgas precisam de adequação. O Ministério Público quer evitar um problema maior de contaminação pública por manipulação de pescados fora dos padrões de higiene. Olha, independente das adequações, eu acho que se o problema é a higiene, não tem que ter adequação. Tem que ter adequação de papelada, de estrutura. Está fazendo os procedimentos errados, as consequências lá na frente podem ser piores. Então, eu acho que o Ministério Público, o prazo para adequação deve ser de papelada, alguma coisa que precise fazer novo, construir. Mas a higiene, não tem que estar esperando não, né? Vamos para o intervalo e voltamos já. Um instante só.